Com alegria! Brilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. O pardal encontrou casa, a angoria fez o seu rio e eu encontrei os teus altares, Senhor cantinho. Um dia em tua casa, vale mais um que Deus, em outro lugar. Um dia em tua casa, vale mais um que Deus, em outro lugar. Um dia em tua casa, vale mais um que Deus, em outro lugar. Um dia em tua casa, vale mais um que Deus, em outro lugar. Brilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Brilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Brilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Brilhoso é pra mim viver em comunhão com meus irmãos todos os dias. Um dia em tua casa, vale mais um que Deus, em outro lugar. Um dia em tua casa vale mais um beijo doi Um dia em tua casa vale mais um beijo doi Um dia em tua casa vale mais um beijo doi Em outro lugar Cante Um dia em tua casa Um dia em tua casa Em outro lugar Um dia Um dia em tua casa Vá de mais um que os dois Em outro lugar Um dia em tua casa Vá de mais um que os dois Em outro lugar Um dia em tua casa Vá de mais um que os dois Em outro lugar Um dia em tua casa Vá de mais um que os dois Em outro lugar Eu ando pelo humo Mas tua casa é o meu lar Mas tua casa é o meu lar Existe uma canção pra cada um de nós Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir O inimigo quer tirar ela de mim Mas serei fiel até o fim Integrante sou do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu e vivo em mim Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele No coral eu quero cantar Infinitamente adorar A composição do céu Vai cantar em corpo e eu O reino da vitória Será o meu profeio No coral eu quero cantar Infinitamente adorar A composição do céu Vai cantar em corpo e eu Meu profeio Integrante sou do coral celestial O meu maestro diz que eu sou especial Não vivo mais eu e ninguém é Ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele E no coral eu quero cantar 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 Infinitamente adorar E no coral eu quero cantar A composição do céu Vai cantar em corpo e eu O reino da flor Será o meu profeio No coral eu quero cantar Infinitamente adorar A composição do céu Vai cantar que eu vou fiel No ego, no meu céu O coral exaltado, poderoso Magnificado, Jesus Cristo glorioso O grande dia esperado, eu vou lutar Santo é o Senhor O coral é o poderoso Magnificado, Jesus Cristo glorioso O grande dia esperado, eu vou lutar Santo é o Senhor No coral eu quero cantar Para que eu sou um santo Infinitamente adorar A composição do céu Vai cantar quem for fiel O hino da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar No coral eu quero cantar Eu quero cantar quem for fiel Infinitamente adorar Eu quero cantar quem for fiel O hino da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar No coral eu quero cantar Declarar que ele é santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu A composição do céu Vai cantar quem for fiel A composição do céu O hino da vitória Será o meu troféu No coral eu quero cantar Aleluia Aleluia Ele é santo, santo Infinitamente adorar Dizendo que Jesus é santo, santo A composição do céu Vai cantar quem for fiel Vou hino da vitória Soféu Pai nosso Senhor nos céus Santo é Teu nome Teu reino buscamos Tua vontade seja feita Na terra como é No céu Na terra como é No céu Deixe o céu descer Aleluia Deixe o céu descer Pai nosso Nos céus Santo é Teu nome Teu reino Buscamos Que a vontade seja feita Na terra como é Nos céus Nos céus Deixe o céu descer A terra como é Nos céus Deixe o céu descer 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 Pois Teu É o reino Teu O poder Em Tua É a glória Pra sempre Amém Teu É o reino O poder e tua é a glória pra sempre Teu é o reino O poder e tua é a glória pra sempre Amém Teu é o reino O poder e tua é a glória pra sempre Amém Teu é o reino Teu é o poder e tua é a glória pra sempre Amém Teu é o reino O poder e tua é a glória pra sempre Amém Teu é o reino O poder e tua é a glória pra sempre O poder e tua é a glória pra sempre Amém Teu é o reino O poder e tua é a glória pra sempre Amém Teu é o reino O poder e tua é a glória pra sempre Amém 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 Aleluia Aleluia Glória a Jesus Amém Amém Vamos abrir nossas Bíblias em Joel Amém Graça e paz Igreja do avivamento Amém Amém